Bem-vindos a Camelot, e vamos contar algumas histórias tristes e alegres? Venha comigo, vamos ver as regras de Contária. Bravos Jogos também apoia Camelot Gaming. Contária é um jogo que está para ser lançado, ele vai ter pré-venda em novembro desse ano aqui de 2016, e ele é um card game, como vocês podem ver aqui, bem simples, com alguns tipos de cards, com espelhos e os personagens. E o jogo é só isso. Porém, ele é um jogo muito legal, ele é um filler, isso quer dizer, você vai jogar ele entre... Oi, Sofia. Você vai jogar o Contária entre seus jogos, porque ele é bem rápido, bem dinâmico, muito legal de se jogar. Então, como que são as regras? Então, como que são as regras? A Sofia adorou esse jogo, se vocês veem... Se vocês olharem na página da Camelot no Facebook, Sofia participou da nossa primeira jogatina que a gente fez, e ela adorou o jogo. Bom, como que se joga com o Contária? No livro de regras, vai estar falando qual o setup, de acordo com o número de jogadores, você pode jogar de 3 a 6 jogadores, e aí o número de cartas inicial de cada jogador varia de acordo com o número de jogadores. Por exemplo, com 3 jogadores, cada jogador vai ter 8 cartas, vai sobrar uma no final. Com 4 jogadores, 6 cartas cada, sobrando uma no final. Com 5 jogadores, 5 cartas de personagem cada, e não vai sobrar nenhuma no final. Agora, além dos personagens, vão ter também os espelhos. Cada jogador começa com 3 espelhos. Todas as cartas, tanto dos espelhos quanto dos personagens, elas têm duas faces. Você não deve olhar a parte de trás da carta. Você deve se jogar sempre com a parte, com o logo do Contária aqui na frente. Por quê? Porque o jogo é bacana, que ele vai ter essa mecânica aí de surpresa. O jogo vai acontecer conforme você usa os espelhos. Em cada turno, o jogador pode realizar duas ações. Uma, colocar um personagem na sua história, ou utilizar um espelho. O jogador também pode colocar um personagem na história da mesa, porque cada jogador tem que construir a sua própria história, ou pode colocar também cartas de história na mesa. Isso é uma mecânica que eu achei fantástica. Você pode colocar também personagens nas histórias dos outros jogadores, se a história da mesa e a sua história estiverem completas. Quando que você completa uma história? Quando tiver quatro cartas de personagens na sua história, e quatro cartas de personagens na história da mesa. Aí você pode colocar outros personagens na história de outros jogadores. Eles estando revelados ou não. O que eu quero dizer com revelado? Por exemplo, a carta aqui de criança. Ela é uma carta de criança? Ela vai te dar dois pontos positivos. Eu coloquei ela na minha história. No outro turno, eu não sei o que ela tem atrás, porque eu não vou ver. Isso daqui vai ficar virado na mesa. Eu vou utilizar uma carta de espelho. O espelho vai fazer com que o personagem se revele. No final do jogo, cada jogador tem menos espelho. Tem só três espelhos. E no máximo de jogadores vai ter cinco cartas. Então, três espelhos numa história de quatro personagens, mais o da mesa, mais quatro personagens. Então, nem todos os personagens serão revelados. Aí que está a estratégia do jogo. Então, você vai tentar revelar personagens que você sabe que você vai precisar. Por exemplo, o Pinóquio, a criança, já estou dando spoiler daqui. Eu uso o espelho nele, ele se transforma no Pinóquio. Aí, o que era uma criança que só dá dois pontos negativos, ele vai se transformar num personagem com várias habilidades. O que acontece? O Pinóquio, ele é uma história triste. Ele vai te dar menos dois pontos. Porque nesse jogo ganha quem tem mais pontos e quem tem menos pontos. Bom, vou ler aqui a carta do Pinóquio para vocês terem uma ideia. Escolha. Você move o Pinóquio para outro conto que tem ao menos uma criança. Então, você vai mover o Pinóquio para outro conto. Faz de conta que você revelou ele no seu conto. Você pode mover ele para o conto da mesa ou para o conto de outra pessoa, mas tem que ter uma criança lá. Ou você move uma fada de outro conto para esse conto. Então, você traz uma fada que esteja em outro conto para o conto onde está o Pinóquio. O que acontece? Todos os pontos positivos das crianças nesse conto se tornam negativos. E ele é imune ao lobo mau. Tem a carta de lobo mau aqui. Então, faz de conta... Sossega, Sofia. Já entendemos que você adorou o contário. Então, faz de conta que o Pinóquio está numa história onde não tem nenhuma criança. É vantagem mover ele para outra história ou você tentar trazer ele para a sua história onde tem várias crianças para transformar todos eles em pontos negativos para que daí você ganhe com a história mais triste. Então, é legal porque durante o jogo, você vai mudando a mecânica. Você vai mudando a sua estratégia daquilo que você quer alcançar para que você consiga ter a vitória. Não é apenas colocar as cartas e ver no que dá. Não. Conforme as cartas vão sendo reveladas pelo espelho, vai mudando a estratégia durante a partida. E a localização onde estão as cartas. Porque pode ser que esse Pinóquio esteja numa localização onde não tem nenhuma criança e ele não vai ter grandes efeitos. Ele vai ser só dois pontos negativos. Você tem que pensar estrategicamente durante o jogo. Eu vou trazer um gameplay depois e a gente vai poder mostrar melhor isso daí em prática. Bom, continuando com as regras. Então, cada jogador vai ter os seus três espelhos e vai ter que montar uma história com quatro personagens. Na sua história, mais a história da mesa. A hora que tiver todas as histórias fechadas, o jogo acaba. Se você tiver com alguma carta de espelho na mão, essas cartas são descartadas. Você não pode mais utilizar. Então, aqui vai outra pequena estratégia. Se você já está ganhando com mais ou menos pontos, você vai tentar fechar todas as histórias para que esse resultado se mantenha. Antes que alguém use espelho, em alguma das cartas o jogo vire. O jogo pode virar. Como eu disse, nem todas as cartas estarão reveladas ao final do jogo, mesmo utilizando todos os espelhos. Então, se você fez uma match, uma boa partida, e você está ganhando, você vai querer fazer com que o jogo se encerre. Como? Você fecha a sua história com quatro personagens ou a história da mesa e começa a fechar a história dos seus amigos. Então, fechando o jogo, vai estar quatro personagens, três espelhos. Se tiver carta na mão, você descarta. Carta de espelho. Aí vai fazer a contagem de pontos. Quem tiver mais pontos positivos, ganha com uma história mais alegre. Quem tiver, mais pontos negativos. Claro que negativo e positivo, um anulando o outro. Matemática básica aí. E vai ver quem vai ser o campeão. A mesa também participa. A mesa pode ganhar, tanto como mais alegre, quanto mais triste. Ou pode empatar. Se os jogadores empatarem entre si, todos eles marcam ponto, como vencedor. Se alguém empatar com a mesa, todos esses jogadores são desclassificados. Quem ganha? O jogo é muito rápido. Então, você vai jogar três vezes. Quem for campeão por três vezes, esse será o campeão de contária. Olha, é bem legal, porque você vai jogar bem rapidinho. Na primeira partida, é normal todo mundo querer fechar as histórias para depois usar os espelhos, ou tentar usar os espelhos quando tiver o maior número de personagens. Por exemplo, você está com três personagens na sua localização, falta apenas um para fechar a história. Então, o que você vai fazer? E você começa a usar o espelho. Isso daí, é uma estratégia de iniciante. Você ainda não conhece o jogo, não sabe o que fazer, quais são os personagens, seus benefícios e malefícios para a sua história. Então, você vai perceber que o espelho é uma estratégia que você deve utilizar no meio da partida, e não depois que as histórias estiverem quase completas. Por quê? Porque você vai começar a descobrir quais são os personagens, seus benefícios e malefícios para o jogo. Então, você vai ter que utilizar o espelho para revelar eles. Porque um card sem revelar, ele não tem habilidade nenhuma. E o jogo se desenvolve através das habilidades das cartas reveladas, e não com elas sem revelar. E por que revelando elas durante a partida, e não deixando para revelar no final, deixa o jogo muito mais dinâmico, te dando mais possibilidades de vitória. Então, é isso. As regras de Contária, algo bem básico, bem conciso. É um jogo super legal. Adorei. Agradeço muito. Agradeço muito ao Emerson da Bravo Jogos que enviou esse protótipo para mim. Ao Michel, que também é o desenvolvedor do jogo. Cara, está ficando muito legal o pessoal da Arcano Jogos que deu todo o suporte aqui, tirando todas as dúvidas comigo, trocando várias ideias sobre o jogo. Muito obrigado por essa oportunidade de eu poder fazer esse review antecipado do jogo. Adorei. Contária é um jogo que realmente eu recomendo demais para quem tiver interesse em comprar aí na pré-venda que vai ver. Fiquem ligados e até a próxima. Aquele abraço. On second thoughts, let's not go to Camelot. It is a silly place. Right. Obrigado.